Salve salve gente Canção nova Sentimento a flor da pele Vai estrear a volta Do Xangolão Que estava no luteiro arrumando Espero que vocês gostem da canção Pensa a Deus por piedade Me levar nessa viagem Já não quero mais viver O meu erro tão covarde Satisfez minha vaidade Mas me fez perder você Meu orgulho me defende Meu juízo se arrepende O meu peito cobra a perca da paixão Me entrego ao meu destino Tô sem chão, tô sem caminho Procurando confortar meu coração Sei que eu mereço calvário de dor Não mereço seu amor Não tenho chance, mas posso provar O meu vício é você Eu não vou suportar Sei que eu não sou perfeito Tenho milhões de defeitos Mas meu sentimento Mas meu sentimento é sincero Pode acreditar Mesmo que você não queira Uma coisa é verdadeira Por toda a minha vida Por toda a minha vida É só você que eu quero amar 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 Valeu gente!